Olá, o Ministério do Meio Ambiente, Indústrias Exportadoras e Organizações da Sociedade Civil anunciaram a prorrogação por mais um ano da moratória da soja, acordo que proíbe a compra e o financiamento da produção em áreas desmatadas da Amazônia. Também foram divulgados os resultados do quinto monitoramento do plantio de soja na Amazônia. Veja como foi o anúncio. Bom dia a todos. Então, conforme já foi anunciado, vou apresentar o resultado do monitoramento do plantio de soja no bioma Amazônia, na safra 2011-2012, dentro do contexto da moratória da soja, dentro do contexto do quinto ano da moratória da soja. Esse gráfico que mostra as taxas de desflorestamento na Amazônia é legal, já é bastante conhecido por todos, mas eu gostaria de enfatizar aqui que dentro dos últimos cinco anos do período da moratória da soja, nós observamos as menores taxas de desflorestamento nos últimos 24 anos, e certamente a moratória da soja tem um papel na redução dessas taxas de desflorestamento, mas é difícil de quantificar, mas a gente sabe muito bem que o grande responsável pela queda das taxas de desflorestamento nos últimos cinco anos se deve ao plano de ação de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia é legal. E justamente a moratória da soja, então, se refere ao monitoramento dos plantios de soja observados nos desflorestamentos durante esse período de 2007 a 2011. Então, existe no INPE o projeto chamado PRODES, que faz o monitoramento e a identificação das áreas desflorestadas com corte raso, e justamente esses polígonos, essas pequenas áreas identificadas nas imagens do satélite, são então agora monitoradas ao longo do período da safra 2011 para ver se tem ou não o plantio de cultura anual e se tem a cultura anual, se aquela cultura anual é a soja, basicamente isso que consiste esse trabalho. Então, a área de estudo se refere à área não da Amazônia Legal, mas do bioma Amazônia, onde a gente vê nessa linha amarela aqui a linha do bioma Amazônia, e o plantio de soja no bioma Amazônia, 98% do plantio de soja se concentra em 58 municípios do bioma Amazônia. Parte desses municípios estão dentro e fora do bioma Amazônia, então a análise é feita com o sistema geográfico de informação, avaliando justamente a parte dos municípios que está dentro do bioma Amazônia. A avaliação também se restringe às propriedades particulares, ou seja, a questão das unidades de conservação, terras indígenas e assentamentos estão fora desse monitoramento. A gente observa que no período da moratória da soja, de 2007 a 2011, foram desflorestados nesse período, 45 mil quilômetros quadrados, e se encontram então 58 municípios que plantam mais do que 5 mil hectares de soja dentro do bioma Amazônia, que é a área de estudo, onde nesses 58 municípios foi desflorestado nesse período cerca de 6 mil quilômetros quadrados. E essa então é a área que é efetivamente monitorada com as imagens de satélites para a identificação do plantio de soja. Existe também uma restrição técnica por questão das imagens de satélite, em termos da sua resolução espacial, então a menor área observada para esse monitoramento é de 25 hectares, então é de 25 hectares para cima e isso corresponde praticamente a 80% das áreas desflorestadas nesse período. E também o plantio de soja normalmente se dá em polígonos bem maiores do que esses são de 25 hectares. Bom, como é que é feito então esse monitoramento? A gente utiliza imagens de satélites que passam diariamente sobre todo o globo e obviamente então também sobre todo o bioma Amazônia. Nós precisamos justamente para monitorar essas áreas uma alta repetitividade, porque na Amazônia a gente sabe que existe um problema sério com a questão de cobertura de nuvens e com isso então é difícil a aquisição de imagem, mas com uma repetitividade diária dessas imagens é possível a cada oito dias obter pelo menos uma imagem livre de cobertura de novos. Essas imagens são analisadas desde o período do início, do preparo do solo, da semeadura até o fim do ciclo da cultura. Então o período de avaliação vai mais ou menos aqui de julho a janeiro, fevereiro ou se estende até abril dependendo da região e do calendário agrícola de cada uma das regiões. Basicamente o que consiste isso? É identificar essa variação, vamos dizer, temporal que existe para uma cultura anual. A cultura anual ela tipicamente tem um índice vegetativo muito baixo numa determinada fase, que é a fase de preparo do solo, que precede o plantio da cultura da soja e depois ele é seguido por um aumento muito grande da biomassa, justamente por causa da cobertura da cultura e de todo o desenvolvimento dela. Então esse contraste grande que existe entre o preparo do solo e a fase de máximo desenvolvimento da cultura faz com que a gente possa facilmente identificar nas imagens de satélite das culturas anuais. O que existe uma certa dificuldade é identificar quais, entre as culturas anuais, quais delas são plantios de soja. Aqui a gente vai vendo então as várias imagens, numa sequência temporal, como é que elas vão mudando de coloração ao longo do tempo e isso que vai justamente nos dar um indicativo se essa é uma área com cultura anual ou sem cultura anual. Aqui por exemplo a gente vê um polígono desflorestado, que não é de uma cultura anual, e um outro polígono desflorestado que tem parte dele plantado com uma cultura anual. E fazendo então esse acompanhamento ao longo de todo o ciclo, pegando imagens do período seco, do período pré-plantio e depois imagens do período de máximo de desenvolvimento da cultura, aqui na faixa, dependendo, claro, do calendário agrícola, mas de novembro a janeiro, a gente consegue estabelecer um índice que reflete justamente se, para maiores valores desse índice, nós vamos ter um forte indício de que um polígono escuro aqui como esse é de uma cultura agrícola e um polígono com uma tonalidade como essa aqui mais clara é um polígono que não é uma cultura anual. Aqui também a gente vê, no caso, uma imagem que mostra muito bem o plantio de soja, nessa tonalidade amarela, dada essa composição colorida dessa imagem, identificando claramente a soja, mas esse tipo de imagem aqui com alta resolução espectral e espacial está disponível só para pequenas áreas e não se dispõe dessas imagens para toda a Amazônia Legal, principalmente nesse período de crescimento das culturas anuais, por causa daquilo que eu já mencionei da questão da cobertura de nuvens, que diminui a disponibilidade de imagens de satélites, então aqui a gente vê um polígono identificado com cultura anual e que depois ele é sobrevoado, no caso aqui a imagem de satélites já está indicando que é uma área de soja. Bom, o que é interessante que as imagens de satélites, do total de polígonos observados, que chega aí a 4.240, 93% desses polígonos não tem cultura anual, então monitora-se todo o bioma, todos os polígonos desflorestados e já se identifica que 93% deles não tem cultura anual. E aí foi identificado que dos outros 7%, 3% tem cultura anual, mas não são soja, e 4% desses polígonos restantes são polígonos que de fato foram desflorestados dentro do período da moratória da soja e foram identificados com presença de cultura da soja através de sobrevoo para se ter realmente uma alta precisão e exatidão na avaliação desse monitoramento. Bom, essa tabela agora mostra então o resultado final da avaliação, onde foram identificados nos desflorestamentos no bioma Amazônia, depois da moratória da soja, 18.410 hectares com plantio de soja. Observe-se também que esse plantio, mais de 85% se encontra em polígonos maiores, polígonos maiores do que 100 hectares. E a grande maioria também se encontra no estado do Mato Grosso, na parte correspondente ao bioma Amazônia. 80% do plantio de soja se encontra no estado do Mato Grosso. Essa tabela aqui mostra uma comparação do que foi o plantio de soja nos anos anteriores, no terceiro ano de monitoramento da moratória, a gente tinha 6.295 hectares de soja em áreas desflorestadas dentro do período da moratória. No ano passado, nós tivemos 11.698 hectares e esse ano aumentam de 57% desses plantios de soja, passando para 18.410 hectares nesses desflorestamentos. A gente observa também que cerca de 70% dos plantios de soja se dá nos desflorestamentos do ano de 2007 e 2008 e apenas uma pequena parte, uma pequena parcela dos plantios de soja se dá nos desflorestamentos mais recentes, justamente porque é um processo, o desflorestamento e a entrada da cultura da soja. Então, a maior probabilidade de se encontrar soja em desflorestamentos que ocorreram no início do período da moratória da soja. Esse gráfico aqui mostra o desmatamento cumulativo ao longo do período da moratória da soja, de 2007 a 2011. No último ano, foram 45 mil quilômetros quadrados desflorestados acumulados entre 2007 e 2011, dos quais 606 mil hectares de desflorestamento dentro daqueles 58 municípios que plantam soja, que produzem soja dentro do bioma Amazônia. E aqui, os 18.410 hectares de soja dentro desses desflorestamentos. Bom, fazendo uma síntese do resultado, nós vemos que nos 58 municípios que plantam soja no bioma Amazônia, entre 2007 e 2011, foram desflorestados 6.057 quilômetros quadrados, que corresponde a 13,4% de todo o desflorestamento na Amazônia Legal. Então, dentro desses 6.057 quilômetros quadrados, a avaliação desses polígonos, dentro da safra 2011 e 2012, foram identificados 18.410 hectares com soja, corresponde a um aumento de 57% em relação ao ano anterior, que foi de 11.698 hectares. E essa área de soja no bioma Amazônia, ela corresponde, então, a 0,4% dos desflorestamentos, de todos os desflorestamentos na Amazônia Legal, ou, então, a 3,8% dos desflorestamentos dentro dos 58 municípios que produzem soja, ou ainda, essa área de soja corresponde a 0,9% da área de soja plantada dentro do bioma Amazônia. Na última safra, o Brasil plantou 25 milhões de hectares de soja, dos quais 2,1 milhões de hectares estão dentro do bioma Amazônia, que corresponde, então, a uma área de 8,4% do plantio de soja do Brasil dentro do bioma Amazônia. Finalizando, então, essa é a equipe do INPE, responsável pela análise das imagens de satélite, e essa é a equipe da Geoambiente, responsável pelo sobrevoo, daqueles polígonos que foram selecionados para fazer o sobrevoo e a identificação das culturas de soja entre as culturas anuais. E, com isso, eu encerro a apresentação. Obrigado pela atenção. Convidamos agora a fazer uso da palavra o coordenador da sociedade civil no grupo de trabalho da soja e representante do Greenpeace Internacional, Paulo Adário. Ele ainda vai usar o PowerPoint, fazer em PowerPoint. Em seguida, a apresentação dele, eu chamo novamente para compor a mesa dos senhores. Obrigada. Estou muito gostoso. Obrigado. Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, bom dia às autoridades presentes, bom dia ao ministro, bom dia aos representantes da indústria e das ONGs que estão aqui e aos jornalistas presentes, e jornalistas femininos também. Em primeiro lugar, eu estou aqui falando, não em nome do Greenpeace, mas da sociedade civil. O esforço da moratória que começou em 2006, ele une empresas do setor de soja, grandes comercializadores de soja e entidades da sociedade civil. E essa parceria que começou como um conflito em 2006, ela hoje, depois de seis anos, cinco anos de convivência, a gente tirou os preconceitos entre os dois lados e passou nesses cinco anos a trabalhar junto para encontrar uma solução que permita, de um lado, produção sustentável e responsável agrícola na Amazônia e preservação da floresta. Em 2008, dois anos depois, o Ministério do Ambiente se uniu à moratória da soja e essa contribuição tem sido também extremamente importante para o sucesso de uma iniciativa que começou como uma iniciativa de responsabilidade da sociedade civil, sociedade civil e considerando a indústria como parte da sociedade civil. E essa é uma coisa extremamente nova no Brasil. Rapidamente, só para detalhar, eu vou fazer um espécie de zoom in, eu acho que a gente tem grandes desafios ainda pela frente, embora a gente tenha tido grandes sucessos, e essa reunião aqui é uma reunião que a gente está celebrando o sucesso do quinto ano, porque, como o professor Bernardo mostrou, os dados de desmatamento provocados por soja ou ocupados com soja depois da moratória são muito pequenos comparados com o total da área desmatada no mesmo período. Então, isso é uma demonstração de sucesso, quando em 2003 nós, da sociedade civil, estávamos muito preocupados com o vetor soja como um grande proponente de novos desmatamentos. Aqui é só uma comparação, como a curva do desmatamento ano a ano, uma tradução um pouco dos gráficos do INPE e o papel positivo que a soja desempenhou nessa história. Há tendência, vocês vêm falando de desafio, o que a gente tem, e que é mostrado pelo professor Bernardo, é que há um aumento nos casos e no número de desmatamentos recentes com soja, ou seja, após 2006. Há uma reincidência de propriedades em desacordo com a moratória, uma retomada recente do desmatamento, e a soja é uma cultura em expansão. Isso aqui é uma síntese, basicamente, do que eu estou querendo dizer. Em termos do número de casos, o professor Bernardo já mostrou esse número, só reforçando que os casos têm subido. Houve um aumento de 12% na safra de 2011 em relação a 2010, e a área com soja e novos anotamentos, como disse o professor Bernardo, subiu 57%. É pequeno, mas acende, para quem está preocupado em ter o controle do setor, acende uma luz amarela para nós todos. Essas aqui são casos de reincidência, dados nas imagens do DT, aliás, do PRODES. O que está em vermelho são casos, reincidentes encontrados em 2000, são casos novos de soja em 2011, e o que está em azul são casos de fazendas que já tinham desmatado anteriormente e voltaram a desmatar. Ou seja, a pressão exercida pela moratória não foi suficiente. E que pressão essa é importante? A moratória não é um processo de monitoramento. A moratória é um processo de tomada de decisão da indústria de não comprar soja de áreas que vêm de desmatamento. Ou seja, há uma pressão concreta das indústrias que não compram soja. Esse é o compromisso da indústria. E, mesmo assim, ainda alguns fazendeiros desafiam a moratória e eles têm outros fornecedores, eles podem vender. Eles têm outros consumidores que podem vender e que não fazem parte da moratória. Aqui, eu sei que é um exemplo de imagens do DT no período de 2011 a 2012, de julho de 2011 a agosto de 2012, mostrando um pouco a concentração de novos desmatamentos, o tamanho do ciclo não quer dizer a área que foi desmatada, mas quer dizer o número de casos, é uma soma, na verdade, de número de casos e tamanho de área. Aqui, um exemplo claro, para mostrar esse exemplo dos desafios, o município de Feliz Natal, que foram apontados 3.470 hectares pelo DT de desmatamento até no mês de agosto de 2012. Mas, se a gente dar uma olhada na satélite daquele mês, a gente vai ver uma grande área, essa área aqui, mais escura, que eu vou fazer aqui uma ampliação. Então, essa grande área nova aqui, ela ainda não está sob controle, e não consta incluída dos números, mas mostra que houve um aumento. Aqui é um caso interessante do município de Ulianópolis, que acabou de sair da lista dos municípios controlados pelo Ministério do Meio Ambiente, e, lamentavelmente, entre agosto de 2011 e agosto de 2012, houve um salto. Ele está aqui, desculpe. Estou aqui brigando com a tecnologia. E esse salto se dá, na verdade, no período de julho e agosto, ministro. Se não me engano, o município foi retirado anteriormente a esse salto. Acho que vale uma revisita ao município. Aqui, um exemplo desse município de Ulianópolis. Também são imagens recentes. Aqui é uma imagem do satélite indiano extremamente recente. Essa aqui é uma imagem do satélite Lensat. E vocês podem ver áreas grandes de novos desmatamentos, o que não é verde, são novos desmatamentos. Aqui, e a gente, o grande desafio que acho que a indústria tem na moratória, é, se a gente pensar no futuro do Brasil como um país exportador, isso daqui é a previsão do setor da soja no Mato Grosso. E essa previsão, segundo essa previsão, nós temos uma expectativa de um aumento da safra de 24, 25 milhões de toneladas de soja desse ano para alguma coisa da ordem de 39 milhões, quase 40 milhões de toneladas em 2022. Isso faz parte da previsão da indústria. A participação do Mato Grosso sobe bastante. A previsão é que sai de 7,9 milhões de toneladas esse ano para 11, quase 12 milhões de toneladas em 2012. A participação do Mato Grosso, inclusive, sobe um pouquinho. Se a gente for olhar as áreas do estado do Mato Grosso, onde essa expansão se dá, depois eu mostro o mapinha, mas há um crescimento bastante ponderável aqui na área do Nordeste, um crescimento bastante grande no norte do Mato Grosso. O Mato Grosso não é uma área onde você tem grandes concentrações de soja no momento. E essa concentração, ela se dá, na verdade, aqui a gente pode ver o mapa das diferentes regiões do estado. Em todas as regiões do estado é previsto um grande crescimento. O problema é que esse grande crescimento, quando a gente coloca a linha do bioma, para onde vale a moratória da soja, que está aqui, esse grande crescimento a gente vai ver que vai se dar em áreas, hoje, na linha do bioma, e várias dessas áreas cobertas para a floresta. É óbvio que, se a gente pensar, uma parte importante dessa expansão da soja prevista, ela vai se dar em áreas, hoje, ocupadas pela pata do boi. Ocupadas pela área de grande potencial agrícola, hoje, ainda ocupada por uma cultura de baixa rentabilidade, que é o gado, mas não só vai haver conversão. Há uma tendência natural de pressão sobre nove áreas de floresta. O que exige da sociedade, preocupada com a contenção do desmatamento do governo e da própria indústria, uma tensão redobrada. Esse é um desafio que a gente tem pela frente. Esse mapa daqui é baseado em um dado antigo. O estudo é recente, o estudo do BGS, se não me engano, tem uns dois anos, mas o de 2011, os dados que o BGS usou são dados antigos, do projeto Radam, lá da década de 70. Mas, de qualquer maneira, mostra o potencial agrícola na Amazônia e o que está em vermelho para a agricultura. O que está em vermelho são áreas sem nenhum potencial, o que é em verde são áreas com bom potencial para a agricultura e que as coisinhas amarelas são áreas com médio para baixo potencial em agricultura. Várias dessas áreas não serão necessariamente desmatadas, porque tem potencial, porque o mapinha de baixo mostra a quantidade de áreas protegidas já existentes na Amazônia, que estão sobre áreas com bom potencial agrícola. Se a gente fizer um zoom nessa história para as áreas ali no Mato Grosso, com soja, isso aqui cruza dados do IBGE com dados do laboratório de mapeamento do Greenpeace, que faz um estudo fino de uso de solo, as áreas em roxo, ou lilás, se vocês quiserem, são áreas hoje ocupadas por soja. E as áreas em, quer dizer, fundamentalmente soja, mas também outras formas de agricultura, como milho e algodão. E as áreas em cinza são áreas de pecuária. Você vê aqui, tem áreas de hoje com gado como essa daqui, tem baixo potencial e aqui tem pecuária, e tem áreas de bom potencial para agricultura, que ainda estão ocupadas pela parte do boi. Então, há uma tendência natural de conversão dessas áreas para a agricultura da soja. O problema é que é para onde vai esse boi. Isso não é uma coisa que a moratória da soja pode controlar, não faz parte do pacto da moratória da soja o desmatamento indireto, mas esse boi vai para algum lugar. Então, a gente está envolvido em uma outra iniciativa, que é a moratória da carne, mas, de qualquer maneira, há uma tendência. O lado bom dessa história aqui é que o Brasil pode continuar e triplicar, eventualmente, a produção de agricultura nos próximos anos, sem provocar impactos sobre a floresta, e precisamos equacionar a relação gado-agricultura, provavelmente, inclusive, particularmente, pela intensificação da atual, ou pela mudança do atual perfil da pecuária no Brasil, que é extremamente destrutivo e de baixa resabilidade. Segundo esse mapa de uso do solo elaborado pela gente, o mapa, e eu cruzando ele com o mapa de apetidão pelo BGE, a gente tem alguma coisa aí, de 85% do total da área de pastagem localizada hoje na Amazônia, tem algum potencial agrícola. Esse dado é discutível, porque os dados do Radam Brasil são antigos, mas nos dá uma indicação do potencial que a gente tem para a expansão da agricultura, sem precisar desbotar floresta. Falando em desafios, aqui é um zoomzinho recente dos dados do DT entre agosto e setembro deste ano, ou seja, extremamente recentes. De novo, os pontos mais vermelhos, isso aqui não quer dizer área, mas sim intensidade, de um cruzamento entre números de polígonos e tamanhos de polígonos, e mostra que há uma tendência, nesse mês de agosto e setembro, há uma forte tendência de desmatamento nessas áreas que coincidem com o cinturão da soja no Mato Grosso e ali em Rondônia, uma parte do Pará. Evidentemente que essas áreas não necessariamente vão virar soja, e uma coisa que o professor Bernardo mostrou, é que há vários desmatamentos identificados e não monitorados, monitorados que não têm cultura agrícola. Isso é um dado positivo, mas, por outro lado, a gente tem que pensar na dinâmica da agricultura da soja, e você não planta soja imediatamente depois que você desmata. Em geral, você leva uns três anos entre o desmatamento e o plantio da soja, você tem uma transição ali, em nome de você plantar arroz, etc. A moratória tem um papel fundamental e uma responsabilidade grande de desincentivar o desmatamento ao dizer, olha, aquela cultura que é uma das mais rentáveis, ela não pode contar no teu portfólio produtor. O milho, esse ano, está com um preço muito convidativo, então, o milho representa aí, sim, que é uma coisa que ele precisa pensar no futuro. Mas a gente tem um outro desafio, para acabar com a minha série pequena de desafios, que é a questão do código. Acho que a ministra, recentemente, deu um declaramento que é preciso virar a página, e a gente acha que os passivos, inclusive, pensar em virar a página implica em virar a página, inclusive, dos passivos apontados pelo setor do agronegócio, que o código equacionou, e agora a gente precisa virar esses passivos também na floresta. A gente tem passivos importantes na floresta, que estão, por exemplo, na insuficiente implementação, rapidez de implementação das unidades de conservação, das áreas protegidas que ajudam a conter o desmatamento, como vocês podem ver aqui, e terras indígenas. E nós precisamos ainda resolver o passivo de propor modelos de desenvolvimento adequados para que os povos da floresta possam conviver harmonicamente com a floresta, sem precisar desmatar novamente para poder sobreviver. Eu acho que a sociedade civil está trabalhando nisso, e eu acho que a gente, esses passivos, a gente, inclusive, a ministra do meio ambiente está, obviamente, ciente desses passivos na floresta, e a sociedade civil está trabalhando nisso. Eu acho que uma desses exemplos, essa reunião da moratória é um exemplo de como a gente está tentando equacionar esses passivos. Nós estamos trabalhando também nas soluções em várias outras áreas, como pecuária, gus, etc. E uma questão importante é o processo de imobilização pública que nós todos hoje estamos engajados para conseguir... Nós somos um pouco mais ambiciosos do que o governo brasileiro. A meta do governo brasileiro é reduzir o desmatamento em 80% até 2020. Nós achamos que o sucesso demonstrado nos últimos anos pelo programa de combate ao desmatamento deixa a nossa meta não mais visionária, mas realista. Nós queremos um desmatamento zero até 2020, e eu tenho certeza que o Brasil pode conseguir isso. Até porque a gente precisa desmentir um outro desafio, que é desmentir uma previsão do professor Britaldo, feito há alguns anos atrás, ele é da Universidade Federal de Minas Gerais, que dizia, com base em análises estatísticas e projeções, que em 2050 a tendência é que a expansão da agricultura iria eliminar... Aí é mais o do agronegócio geral, iria eliminar 40% da Amazônia. Esse número, 40%, é um número que, segundo os cientistas, faz com que a floresta amazônica comece a entrar em processo forte de savanização e vira irreversível. Então, a gente não pode deixar nunca o desmatamento chegar nesse número. Então, esse é um dos nossos grandes desafios. E, ao mesmo tempo, o outro desafio importante é que esse modelo da moratória, que deu muito problema para a gente construir esse processo todo de parceria, de construção, monitoramento e eliminação, ou seja, contamine outras atividades que hoje ainda são responsáveis pelo desmatamento da Amazônia. É isso aí. Obrigado. Pedimos agora que os senhores membros da mesa retomem seus lugares para nós prosseguirmos com o evento e, em seguida, nós teremos a fala, a apresentação do diretor-geral da ANEC, Sérgio Mendes. Eu acho que é importante a maior parte do que tinha que ser dito, eu acho que já foi dito por dois especialistas aí, o Bernardo e o Paulo Adário, mas eu gostaria de acrescentar o seguinte, nós já participamos de outros eventos, por exemplo, do problema do trabalho infantil na área da estricultura, e eu posso adiantar para vocês que o entendimento, pelo menos no início, não foi tão fácil como a gente viu aqui. E eu, então, quero dizer que foi uma felicidade extrema para nós, de progresso nesse sentido, ter tido o Carlo Lovatelli e o Paulo Adário chefiando esse assunto. O entendimento dos dois foi fundamental para a gente ter alcançado o progresso que a gente alcançou. depois de, eu me lembro, que foi inclusive numa sexta-feira, eu estava aqui em Brasília e recebi um telefonema de vários executivos da NEC, de grandes empresas multinacionais, dizendo o seguinte, Sérgio, nós estamos em maus lençóis. A imprensa internacional está nos acusando de que a soja é responsável pelo desmatamento da Amazônia e que nós temos que fazer alguma coisa urgente. Eu, e aí ele, num ato assim de dizer o que ele estava sentindo, ele falou, olha, é como se a gente, nós estávamos vivendo o problema também da soja GMIO que não estava podendo ser exportada para o Paranaguá. e ele disse naquela ocasião, é como se estivesse num trem em alta velocidade e você atirasse um problema pela janela e o problema entra pelo outro. Mas a verdade é que isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira, pela manhã, nós estávamos assinando a moratória da soja. E daí para frente, teve todo esse progresso que vocês tiveram oportunidade de acompanhar. Eu quero aqui formular também meu agradecimento a meu reconhecimento à equipe da BIOV, ao Trigueirinho e ao Bernardo, que desempenharam um trabalho fantástico de acompanhamento desse processo todo. é isso que eu tinha a dizer, muito obrigado. Passamos a palavra agora para o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a BIOV, Carlo Lovatelli. Bom dia a todos, ainda bom dia, por pouco. para mim é sempre um prazer, uma honra estar com vocês aqui, mais uma vez, depois desse périplo de cinco, seis anos e que muitos de vocês acompanharam, outros estão vendo isso pela primeira vez. Não foi nada fácil, foi realmente como o Sérgio colocou no início, o disparo inicial foi realmente quase que um tiro no escuro, porque nós não éramos parceiros da sociedade civil organizada no processo inicialmente, passamos a ser e nós como industriais ou como a indústria da soja ou traders da soja, nós não estávamos sabendo nos comportar de forma adequada com toda a sociedade, então nós tínhamos que enfrentar o problema. e isso ficou bastante claro, não é? A indústria sempre era reativa às considerações da sociedade civil que se pronunciava de uma certa forma, com uma certa frequência via mídia e nós éramos reativos com total incompetência via mídia, então era realmente só podíamos perder no menor condição inicial, não tínhamos essa competência, aliás, não temos até hoje, mas o que foi muito importante é a gente se aproximar e não foi fácil no início, claro, como o próprio Paulo colocou aqui, as confianças mútuas, etc., fez parte, mas são todos brasileiros com o mesmo objetivo, talvez os caminhos não eram muito bem traçados, então foi uma questão de encontrá-los, e a moratória foi um deles, não quer dizer que esgotou o modelo, não, pelo amor de Deus, não quer dizer que acabou o problema, também não, mas atenuou em muito e criou toda uma conscientização crescente, paulatina, e com a participação, diga-se, e é extremamente importante, do governo dentro do seu processo de lenta e inexoravelmente colocar a sua governança também a funcionar e muito bem, e cá está a nossa ministra, a nossa parceira nesse processo, de todas as horas, que em conjunto com esse nosso pequeno trabalho da moratória de uma das culturas, em um dos biomas, mas muito importante, está mostrando que realmente o Brasil pode mudar com relação à preservação da sua biodiversidade, ou com respeito à natureza e ao respeito ao homem. Então, foram cinco anos de experiências espetaculares, para nós foi um aprendizado, ganhamos muitos amigos, não é, Paulo? Eu acho que sim. Foi difícil, a gente virar amigo, mas temos. Foi. Cinco anos, não é? Tem muito namoro que dura muito menos que isso. Então, é, não é? Estou vendo velhas amigas de grandes embates aqui presentes também, no início da moratória também. eu acho que foi um aprendizado, foi para todos nós aprendizado, e o resultado aí está. A soja não é o principal fator do desmatamento, tem sua participação, sim, mas é realmente muito pequena. Existem áreas que estão, o Paulo falou de áreas que nós corremos o risco aqui de desmatar a floresta amazônica em até 40%, até 2050, se nós trabalharmos forte contra isso, e vamos trabalhar, sem dúvida nenhuma, isso não isenta. Mas, por outro lado, tem, por exemplo, ontem eu vi a apresentação do Rally do Boi, que a Agroconsulto fez, o André, que a maioria de vocês todos conhece, um trabalho muito espetacular, que trouxe uma série de informações novas, porque o pessoal do gado ainda carece de informações precisas, e agora, ele trouxe uma série de informações novas, muito interessantes, uma delas, por exemplo, uma coisa que me causou a espécie, daqueles 220 milhões de hectares que se estipula que seja a área total do gado no Brasil, que é um número, é um número, gente, pode ser mais ou menos que seja, 200... Hein? Quase 50 são pastagens abandonadas. Esse não já não existe, não se fala, não pode se falar mais de 220, se fala de 170, porque esses 50 são pastagens abandonadas, com capoeira de tamanho de lovatele para cima, onde não vai poder fazer mais nada mesmo, porque já não são acessíveis. Então, sabe, existe uma recuperação também, tem um sinal contrário, precisamos levar essa em consideração também. Mato Grosso, ok, não foi o aluno mais bem comportado esse ano na escola, de fato, não foi. Agora, por outro lado, tem 9 milhões de hectares, isso são números da ProSoja, da Famato, de pastagens degradadas que poderão ser utilizadas para a agricultura, para o aumento da soja. E não precisa de 9 milhões de hectares para fazer aquele aumento de produção lá, ali com 5 você já liquida a fatura, aquele aumento que o próprio Paulo projetou aqui. Muito bem, então, eu acho que voltando ao nosso trabalho que foi realizado, com os números que aqui foram expostos, eu não vou repeti-los, porque já foram ditos, o Bernardo poderá no fim também elucidar qualquer pergunta a respeito, não é, Bernardo, eventualmente? E vamos para a renovação da moratória. Ele foi, o compromisso foi selado em 2006, 23 ou 24 de julho, não é, Paulo? 26. 26, desculpe, 26 de julho de 2016. 24, desculpe. Obrigado, 24. E foi, e foi, e foi, e foi, e foi pensado em, a moratória se pensou, se calculou que ela iria durar dois anos, foi projetado para, para se fazer um trabalho durante dois anos. Por ser moratória, é provisória, não é definitiva, mas os dois anos foram sendo renovados, 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 à medida que a gente percebia que a nossa ajuda se fazia ainda necessária dentro do contexto então atual do desmatamento por soja. E ainda se faz, tanto é que estamos renovando por mais um ano. Mas é evidente que a coisa está declinando fortemente, porque o processo de governança mais global, com a grande ajuda do governo, e com a conscientização paulatina e forte de toda a população, de que desmatar é crime, isso não se faz, ponto. A coisa está mudando. Então, muito bem, nós sempre dissemos que o Código Florestal, não quero entrar no mérito dele, absolutamente, mas é um momento de... é um ponto de inflexão. A partir do momento que o Código estiver implementado e regulamentado, nós vamos ter novas regras, ou regras que precisavam existir já um bom tempo, que trarão, certamente, ou, pelo menos, ou menos parcialmente, um pouco de mais de paz e de sossego no campo, porque a incerteza era muito grande, a incerteza jurídica era muito forte, e isso está se estabelecendo. Eu não quero entrar no mérito da qualidade, mas já é um começo, gente, é um bom começo. Vamos fazer ajustes? Vamos. O tempo dirá como fazê-los e onde fazê-los, mas será necessário, com certeza. Então, no momento que nós tivermos tudo isso devidamente implementado, a conversa fica mais fácil, fica mais fácil para o pessoal da moratória ajudar o governo a, eventualmente, implementar definitivamente o CAR. O CAR é uma coisa que realmente precisa, a informação, a partir do campo, tem que ser precisa. Nós não podemos trabalhar sem informação, a informação é muito preciosa nesse caso, Então, o processo vai se avolumando e as parcerias vão continuar. Sobre a égide que for, nós sempre vamos participar desse processo e sempre vamos ser fiéis escudeiros da ministra, do Ministério do Meio Ambiente, no trabalho de prevenção e, evidentemente, de não deixar, e, eventualmente, até como nós estamos fazendo hoje, não comprar soja de quem desmata em áreas que não deve desmatar ou não pode. Então, nós estamos renovando por mais um ano, vamos até 31 de janeiro de 2014, como temos feito regularmente nos últimos anos. e fazemos isso conscientes que nós temos que participar do processo ainda, porque esse é o pequeno aumento do desmatamento que houve no Mato Grosso e no Pará, nós não gostamos que isso ocorreu, não. nós vamos tomar um cuidado redobrado em cima disso para não deixar que essa coisa seja uma tendência, que tenha sido uma coisa pontual e esperamos que o seja, porque não precisa de área nova, de floresta para aumentar a produção da soja no Brasil. Não é preciso termos terra boa para poder fazer isso sem ter que derrubar uma só árvore, como todo mundo sempre diz. E é verdade, isso é absolutamente verdade. então é um voto de confiança e uma parceria que continua. Agradeço os parceiros, ministra, mais uma vez, o seu apoio tem sido extremamente importante para nós, o seu aval tem nos abrido grandes portas e facilitado o nosso trabalho de sobremaneira e espero que o nosso trabalho ajude o seu também. E o Paulo e a sociedade civil organizada, que são todos nossos amigos, não é, brasileiros com objetivo igual ao nosso, não é, de mãos dadas por um Brasil melhor e um Brasil mais correto e que não desfloreste. Obrigado. Neste momento, usará a palavra a sua excelência, a ministra de Estado do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Muito obrigada. Boa tarde a todos, todas, jornalistas, ambientalistas, produtores rurais, enfim, as pessoas do governo que aqui estão. Esse é o meu terceiro ano, terceiro ano, né, de moratória e anteriormente com o MINK, foi o MINK que aderiu, foi aí que o Ministério do Meio Ambiente resolveu avaliar a proposta de trabalhar com o moratório e que também é muito coincidente com uma época que a gente topou, quando nós estávamos, fazer o cadastramento ambiental rural. A partir de 2008 o Ministério começa a investir de fato no CAI, começa a financiar iniciativas que vêm sendo conduzidas pela sociedade civil, no caso, no Mato Grosso, pela TNC, no Pará, enfim, e o Ministério entra com cooperação internacional e nacional entendendo a importância do cadastro, de fazer o cadastro como objetivo estratégico de retirar os municípios da lista de desmatamento. Esse foi o primeiro, vamos chamar, a primeira abordagem do porquê educar com o argumento de que era necessário que nós tivéssemos o domínio do que acontece na ponta, na instância da propriedade, no nível da propriedade, com um pacto político com o prefeito, com a gestão local para que a gente pudesse com isso ter as medidas concretas de retirada dos municípios da chamada lista de desmatamento. E esse é um esforço que o Ministério fez e fez testando algumas metodologias, alguns modelos de gestão, contratação direta, contratação via empresa, contratação via instituição não governamental, o próprio Ministério analisando erros e acertos. E isso levou a uma primeira proposta do programa Mais Ambiente, que o presidente Lula instituiu em 2009, que é, vamos chamar assim, o embrião da negociação, o embrião técnico que modelou, em parte, a negociação, o debate sobre o novo Código Felicital. Contando esse contexto para a gente poder entender como é que nós temos a inserção da moratória, como é que nós temos a inserção do PPCDAN já na sua terceira versão, e quais são os novos instrumentos a partir desse, do debate que o Congresso concluiu em relação ao alcoólico forestal, quais são os novos instrumentos que estão na mesa e qual a nova visão política em torno da conservação da floresta e também do papel do Brasil de ser produtor de alimentos. Então, é importante a gente ter essa visão mais uniforme do ponto de vista dos desafios. Eu fiquei vendo a exposição do meu amigo Paulo Aldari, também a fala do Lovatelli e também do Sérgio, modelando aquilo que é o objetivo até 2020 do Brasil ter cerca de 40 milhões de toneladas de soja, um produtor estratégico. Se você olhar isso nos cenários internacionais, se espera isso do Brasil. Acabei de vir da FAO, acabei de participar de uma discussão sobre o papel da segurança alimentar no mundo e a visão estratégica e geopolítica de vários países. O Brasil está na centralidade desse processo. E acabei de vir da FAO também em um debate sobre o Congresso Mundial de Florestas e a importância do Brasil na conservação das suas florestas, do ponto de vista não só da mudança do clima, mas da conservação da biodiversidade. E acabei de não vir de Raider Abad, mas as pessoas foram à COP, antes do que eu estava aqui discutindo o Código Florestal, mas nós estávamos lá modelando o Brasil, coordenando um processo de uma nova visão sobre a conservação da biodiversidade, que se desdobra de Nagoya, que tive a honra de chefiar a delegação brasileira, que estabeleceu essa visão das metas de AIS e a visão até 2020, e como é que essas coisas todas se combinam. E também acabei de ter uma reunião em Roma com o secretário-executivo do Acordo da FAO, que trata de acesso a recursos genéticos para alimentos, a produção de alimentos, divulgando, ele me mostrando, ele virá ao Brasil a meu convite, o acordo dele com o secretário-executivo da Convenção da Diversidade Biológica, o professor Braulio Dias, nosso ex-secretário do Ministério, mostrando que o TIRFA, que é o Acordo da FAO sobre alimentos, acesso a recursos genéticos, a produção de alimentos, não tem conflito com o Nagoya, ao contrário, são convergentes. Então, portanto, pessoas que querem colocar ou criar fatos em cima do protocolo de Nagoya, com isso sendo uma restrição à proteção da biodiversidade, quero informar aos senhores que pela primeira vez o Ministro do Meio Ambiente do Brasil foi visitar o próprio TIRFA e do secretário-executivo foi informado do acordo firmado entre os dois e eles virão os dois ao Brasil debater os desafios do acesso a recursos genéticos para a produção de alimentos e para a conservação da biodiversidade, mostrando a convergência entre os dois instrumentos. Então, eu estou fazendo isso para aproveitar o momento para dizer com muita objetividade que, eventualmente, setores da sociedade que querem criar novas ondas em relação a conflito entre a questão ambiental e a questão da produção de alimentos, pelo menos em relação ao acesso a recursos genéticos e os protocolos de Nagoya e TIRFA, por favor, não o façam, porque na instância global, na instância das Nações Unidas, dos acordos estão celebrados. Aliás, o TIRFA fez uma reunião específica sobre Nagoya e celebrou um acordo dizendo que não existe conflito. Então, vamos trabalhar juntos porque o Brasil tanto pode e deve desenvolver acesso a recursos genéticos na fronteira da biotecnologia para a proteção da biodiversidade, gerar renda, desenvolvimento, reconhecimento do chamado conhecimento tradicional, como deve avançar, sim, no desenvolvimento da agricultura brasileira, naquilo que eu defendo, que eu acho que o Brasil pode e deve ser um produtor de alimentos protegendo a biodiversidade, protegendo as suas florestas. Então, isso é absolutamente viável. E, para que a gente possa fazer isso, nós precisamos de informação, precisamos de um aprimoramento tecnológico, diz que a parceria com o INPE, com a Embrapa, é essencial e com o próprio IBAMA. e precisamos do acesso e a transparência à informação para o controle social. Uma sociedade bem informada é uma sociedade que forma novos patamares de ética na gestão pública e, portanto, de acesso à informação ser absolutamente estratégico. É um pouco o espírito que, quando me foi mostrado ainda com o ministro Carlos Mink, a discussão da moratória da soja, imediatamente o ministério falou assim, eu me lembro do Paulo Adário falando com o Mink, chamando o Lovatelli, conversando, vamos aderir, vamos fazer isso para entender como é que o governo também é um ator construtivo nesse processo. Eu não sou só a ministra de meio ambiente assinando pelo sexto ano a moratória, o governo federal assinando a moratória. Eu, como ministra de meio ambiente, já tenho o papel de ter interlocução formal dentro do governo com os meus amigos ministros, com as políticas públicas que interagem. Então, estou aqui também com a responsabilidade de falar com o ministro Pepe Vargas, os desdobramentos disso em relação aos assentamentos, a agricultura familiar, e com o ministro Mendes em relação à questão da agricultura e os desafios da nova política da agrícola do país. Então, é importante mostrar essa visão do que a moratória traz da oportunidade, para dizer também que isso retrata um pouco o que foi discutido aqui, ou que foi provocado, melhor, provocado pelo Paulo Adário sobre os novos passos do colo de forestal e sobre as questões que precisam ser implementadas. Do nosso ponto de vista, nós entendemos que o colo de forestal, o novo colo de forestal, quando eu uso a expressão, virou a página, é porque a discussão saiu do Congresso, a lei está colocada, depois de 13 anos de N processos de debate político, estou falando N porque foi como talvez o deputado Romero, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, resumiu, depois da Constituinte, foi o debate que mais mobilizou o Congresso Nacional. Então, as pessoas, eu ouvi essa declaração dele num jornal, na televisão, em que foi tamanha mobilização política sobre o tema colo de forestal. E se essa mobilização política existe ou existiu, é porque é verdadeiro que nós temos que proteger as florestas, que a sociedade brasileira não tolera mais o desmatamento, a irregularidade, o crime em torno do desmatamento, como também é verdadeiro que a gente deve proteger o produtor rural, que a gente deve assegurar as condições técnicas e jurídicas, a ser chamada segurança jurídica no campo, para a produção de alimentos. As duas questões ficaram muito evidentes, o Ministério do Meio Ambiente tem um conjunto de pesquisas mostrando isso, nós fomos para vários debates, que a ciência precisa estar mais próxima, que as tecnologias devem avançar para servir em torno desse binômio que, na realidade, é convergente e não divergente, não existe produtor rural que produza alimentos sem proteger o meio ambiente. Os serviços ambientais são parte da matriz de produtiva desse país. A riqueza de proteger a floresta, de proteger os recursos rígidos, essa riqueza é um fator condicionante ao desenvolvimento, ao incremento de produtividade, ao incremento da produção de alimentos no Brasil. E, portanto, criar uma briga onde você pode ter mais convergência do que divergência, me parece, muitas vezes, uma disputa política absolutamente extemporânea frente ao que a sociedade está sinalizando, o que é preciso o Brasil. O brasileiro tem orgulho de ser brasileiro, o brasileiro tem orgulho de produzir alimentos, e o brasileiro tem orgulho de deter a maior biodiversidade do planeta e os seus biomas sendo protegidos e tendo a obrigação de recuperar. Por que tendo a obrigação de recuperar? Porque onde você mais desmatou, onde você tem as maiores perdas ambientais e perdas econômicas. E nós que vivemos predominantemente em cidades, estamos vendo aí falta d'água, estamos vendo perda de solos. Para que desmatar se a pecuária tem baixa produtividade? Então, vamos buscar os meios para que a pecuária tenha maior produtividade por área com taxa de retorno efetivo do que operar em uma situação de ilegalidade que leva ao pior dos mundos. Além da perda ambiental, a sonegação fiscal, e tirar da sociedade aquilo que ela pode ter renda, que ela pode se oferir, inclusive, em políticas públicas. O governador, o prefeito, que não se empenha por isso, está perdendo receita. Está perdendo receita e está comprometendo as suas políticas públicas para atender a sociedade que o elege. Então, está na hora de acabar com essa polarização de que parece que o ambientalista não quer desenvolvimento e que o produtor não quer proteção. Isso é uma dicotomia que a grande maioria não faz parte. Claro que você tem extremos, como toda disputa, e eu acho que os extremos já manifestaram as suas propostas funções e o Congresso, que é a síntese da sociedade brasileira, porque nós vivemos uma democracia, traduziu isso naquilo que são os desafios dos próximos anos. Então, o código, quando a gente fala viramos a página, viramos a página de um capítulo, de uma disputa política, e temos uma página em branco para escrever uma nova história de regularização ambiental desse país e de produção de maneira sustentável. E, portanto, é de transparência nas informações, absoluta transparência. E o que é essencial nesse debate chama-se cadastro ambiental rural. Somente com base no cadastro ambiental rural nós acabaremos, eu tiraremos os chamados mitos sobre a situação da propriedade rural nesse país. Nós temos 5 milhões e 200 mil propriedades no cadastro do INCRA, é o universo, dos quais eu perguntei, eu tenho perguntado quantas são efetivamente produtivas, quantas de fato produzem. De grande porte se indica em torno de um milhão e meio, um milhão e seiscentos, e se estima que até dois milhões e meio de propriedades estejam aí produzindo, que as outras não estão na linha que eles chamam de produção, são números. várias informações. Então, vamos entender quem produz para acabar com o mito de que recuperar vai comprometer a produção de alimentos no Brasil, que são medos. Uma sociedade democrática não pode ficar refém de medos. Não é assim que funciona, como também isso só explora o radicalismo de ambas as partes. Então, é absolutamente essencial que a gente entenda quem é o produtor rural que tem a reserva legal e tem a sua PP constituída, demarcada e produz dentro da legalidade da lei. Quem é? Quem é? Quantos são? Como é que está distribuído? Qual é a participação dele econômica? Como é que isso está colocado? Quem é o produtor rural que tem a PP, tem a RL, mas não averbou, não fez, mas tem, tem mata? Você vai lá, você sobrevoa, eu tenho andado de helicópolis de avião nesse país, tenho visto as propriedades, algumas coisas não fazem sentido, estava mostrando aqui para o Paulo Adário, você olha na paisagem, pequenas ilhas de vegetação que não têm conectividade nenhuma, que é uma coisa que a gente precisa discutir isso no território para entender qual é a função. Quais são os produtores que desmataram, descumprindo a lei em termos de reserva legal e a PP e que poderão se regularizar até 2008, poderão recuperar e qual é o processo que deve ser estabelecido para essa recuperação? Qual é o impacto dessa recuperação nas propriedades, nas médias e nas grandes? Chegaremos a situações em que você possa ter 80%, 90% de uma propriedade média impactada? Isso leva à desapropriação? Qual é o debate que se coloca? Porque tem um equilíbrio entre proteção ambiental e produção econômica na propriedade privada. Tem que ter um equilíbrio, a viabilidade econômica da propriedade também tem que ser colocada porque aquele homem vive disso. O produtor rural que está no campo vive disso. O pequeno proprietário debateu isso o tempo inteiro. O agricultor familiar debateu isso o tempo inteiro. Quando o código anterior levava a situações de até 86%, 90% de uma propriedade de um pequeno agricultor impactada por APP, ele feche a propriedade dele e vai embora. Ele não tem condições de ficar. Esse debate também é verdadeiro, senhores. Como tem aquele que desmatou 100%, sabendo que não podia desmatar e que também é verdade. Então, é importante, quando a gente pontua os casos, porque tem o que desmatou ilegalmente, a RP e a RL, tem o que desmatou, tem RP e a RL, mas a PP e a RL, mas não desmatou fora dessas áreas sem autorização de supressão, que também tem ilegal, porque o órgão ambiental não respondeu, porque não sabia que tinha que pedir. Você tem N situações das audiências do Brasil. Eu conversei, eu andei pelo Brasil inteiro, não foram só os ruralistas que fizeram audiências públicas. Eu fui conversar com um homem no campo, fui ver as situações. A situação do San Catarino não é a situação que eu tenho no Pará. As pessoas que foram para lá na década de 70, no Pará, não são as pessoas que foram para lá em 90, que é a nova fronteira da pecuária, a nova fronteira eventualmente de soja. O que está acontecendo no Piauí ou no Maranhão, do ponto de vista de expansão da soja, não é o que está acontecendo, ou na Bahia, não é o que está acontecendo eventualmente no Mato Grosso. Esse debate precisa ser explicado para a sociedade brasileira, nós precisamos entender e o caminho de fazê-lo é o cadastro ambiental rural. Somente ele vai nos mostrar como a senadora Cátia Abreu, como presidente da CNA, me visitou e disse que é o cadastro que nós não temos e a sociedade brasileira precisa passar a ter. Então, a postura do governo, não é do Ministério do Meio Ambiente, é do governo, é construir um regulamento claro, objetivo transparente, ouvidos do Ministério do Meio Ambiente Agrário e ouvidos do Ministério da Agricultura. Está lá no decreto da presidente Dilma Rousseff. E esse ouvido significa ouvir o governo e as entidades de classe associadas a isso. Como as entidades ambientalistas já me procuraram, a CNA já me procurou, a CONTAG já tem agenda montada, a FRETAF tem agenda montada, todos estão vindo. O pessoal da civil cultura, da floresta plantada, o pessoal das cidades quer saber como é que isso se desdobra. tem N questionamentos, que nós precisamos ter com muita clareza o discernimento de fazer regulamentos operacionais. Não é fase de medo, não é fase de pôr pressão, de ficar amedrotando as pessoas, um terror ambiental, um terror rural. Isso não existe. Nós temos que construir uma nova realidade, plantando floresta. Se o outro código fosse tão bem aplicado, talvez a gente tivesse recuperado áreas importantes, só que o código anterior não conseguiu reflorestar um hectare. E nós teremos que reflorestar. E me pergunto, quantos hectares? Dizem para mim 20 milhões, outros dizem, já me falaram até 70 milhões. Os números são 75 milhões. Olha, se acertar na loteria, me conta que eu estou topando. Agora, só o cadastro vai nos dar. As condições, a necessidade de recuperar, quais são as travas por propriedade, como é que isso acontece para o bioma, como é que você faz regime condominal, coletivo, onde é que tem sentido fazer isso, como é que se regulamenta o mercado de cotas ambientais. A cota está prevista na Lei nº 6938, de 81, que é a Política Nacional de Ambiente. Nós levamos esse tempo todo para poder construir um instrumento que possibilite uma regulamentação e ser efetivo do ponto de vista da prática. Vamos ter que ter transparência nos órgãos estaduais. E aqui começa a falar da soja, do que foi apresentado aqui. Então, o código é um desafio, mas é um desafio que já viraram de página no Resemete, não a esquecer, mas a escrever uma nova história de desenvolvimento sustentável no país a partir da realidade do campo e a partir da realidade ambiental no campo. E esses capítulos têm a Amazônia na sua especificidade, têm a Caatinga na sua especificidade, têm o Cerrado Amazônico de um jeito, têm o Cerrado não Amazônico de outro jeito, têm o Pantanal. Eu vou fazer a debada pecuária no Pantanal igual ao que eu faço no Cerrado ou que eu faço na Amazônia? Pelo amor de Deus. Tem o Pampa e nós não estamos falando só de floresta, não estamos falando de vegetação nativa. Então, nós temos o processo de restauração, tem situações que é viável a natureza restaurar, tem situações que tem intervenção tecnológica para poder recuperar. Isso tem que ser visto contabilizado e acabar com esses chutes que o Brasil gosta de fazer, são os dados que todo mundo lança, a partir de um estudo se faz projeções e a partir dali passam a ser verdades únicas. As verdades que existem são duas muito concretamente. O Brasil tem que proteger as suas florestas, nós temos que conservar, ampliar essa proteção naquilo que couber e o Brasil pode e deve produzir de maneira sustentável alimentos, porque ele tem uma vocação de produção de alimentos. É natural. Agora, de maneira sustentável e com clareza. Então, a partir daí, eu acho que dá para escrever uma nova história. Sobre a moratória, eu acho que tem quatro ou cinco pontos que eu gostaria de ressaltar aqui. primeiro em torno da palavra do nosso professor do INPE e um questionamento. Quer dizer, nós estamos no esforço IBAMA, INPE, governo MCT, MMA, de aprimorarmos isso que é a geração de dados do DETER e as tecnologias associadas, de maneira que a gente possa identificar o que é área degradada. O DETER mostra a área degradada e não mostra a área de gratação não é igual a desmatamento. O PRODES é que vai identificar o que é de fato o desmatamento, inclusive na resolução mais detalhada, que é 6,25 hectares, enquanto o DETER opera acima de 25 hectares. Então, nós temos aí uma distância da realidade na medida em que o perfil do desmatamento muda. Quando o perfil era grande, grandes desmatamentos, fica mais fácil, mas quando é chamado desmatamento puxadinho, como eu falo, que você vai agregando aos poucos, o DETER enxerga muito possivelmente menos do que o PRODES está enxergando no final do ano. E tem o lado da degradação, provavelmente dito, como nós acabamos de fazer com o INPE, sobre áreas anunciadas, Paulo, em agosto, em que o próprio INPE mostra no Mato Grosso que não foram desmatamentos e sim 60% associados a queimadas, a degradação, inclusive queimadas de dois, três anos atrás, que foram aparecer agora no radar do DETER. Não quer dizer que daqui a três ou quatro anos essas áreas não possam ser desmatadas pela dinâmica de ocupação do território. Então, tem um debate sobre a questão de aperfeiçoar tecnologicamente essa informação para que a fiscalização possa ir nos polígonos certos e não nos polígonos errados. O que são polígonos errados? Você não se depara com o ilícito, você se depara com a situação de degradação, mas que não é desmatamento. Então, eu mobilizo gente para regiões que não necessariamente eu estou tendo desmatamento. Por outro lado, eu também tenho um desafio em relação ao que está acontecendo sobre a questão tecnológica a respeito do que é apresentado e do que é autorizado. Está na hora dos chamados estados, os órgãos ambientais, tornarem disponível uma base mais compatível de informação para saber, neste universo de Feliz Natal, de Cláudia, etc., por exemplo, o que é a supressão autorizada dentro de uma expansão projetada do zoneamento econômico e ecológico da vocação de produção agrícola naquela região. O zoneamento existe, senhores, está lá colocado. Então, se não trabalharmos, se não for por um caminho de aperfeiçoar a informação, a gente continuará incorrendo em alguns erros. Não quer dizer que a soja não esteja pressionando para o desmatamento, não quer dizer que a pecuária não esteja pressionando para o desmatamento, mas nós temos que saber como está pressionando. Está pressionando por parte disso, 10% ou 15%, de fato, são supressões autorizadas. Qual é a base que está sendo feito isso? 50%? Qual é a transparência desse controle? Quais são os planos de manejo que estão sendo autorizados para essa supressão da vegetação? Quais são os critérios utilizados para isso? O zoneamento está sendo cumprido? Ou seja, tem que ter transparência e é preciso que os estados modulem o seu processo de tomada de decisão olhando as questões estratégicas de endereço de desenvolvimento nacional. E esse é o desafio que se coloca na mesa, quando o Paulo Adário mostra essa situação, eu falo, eu só fico assim, está autorizado ou não está autorizado? Cresceu? Porque a nossa dificuldade no campo, que é um outro dado que também não aparece e que tem que aparecer, quais são as áreas embargadas? Quanto disso aí está embargado? Quanto desse desmatamento está fora, pelo menos no curto prazo, dependendo de outras decisões, de no futuro ser uma área incorporada como área de produção agrícola? é um número que precisa vir para a mesa, porque cada vez mais nós embargamos e, por outro lado, lidamos com situações em que, muitas vezes, o proprietário rural tem o seu CPF bloqueado por desmatamentos anteriores e ele faz leasing dessas áreas e uma pessoa sem CPF cadastrada, embargada, está operando o desmatamento. Isso é a sofisticação do crime ambiental. E nós estamos lá para pegar. Às vezes, não tem, muitas vezes, base legal. É como a pessoa está sendo usada para fazer um mecanismo para driblar a fiscalização e driblar a moratória, porque a moratória está olhando o CPF de quem está produzindo. Então, você está achando que está comprando de alguém que não está embargado, porque o CPF não aparece, o produtor, e ele, na realidade, está fazendo uso de um mecanismo ilegal, porque o embargado fez um leasing e, simplesmente, você não tem o CPF do cara livre. É um laranja. Isso está acontecendo, senhores. Eu não posso detalhar aqui por questões de segurança. Por isso mudou a estratégia de fiscalização da Amazônia. Porque o crime ambiental se sofistica e nós temos, pela inteligência, nós estamos detectando onde estão essas questões e vamos atrás para pegar de outro jeito. Agora, se não tiver isso pactuado com quem compra e com quem controla do ponto de vista social, você não separa o joio do trigo, mostrando que tem mais gente séria do que gente errada. Tem muito mais gente que quer produzir dentro da lei, isso eu posso assegurar para vocês, do que o que está fazendo o crime ambiental, que está ali se escondendo exatamente na sombra daquilo que a gente chama de insuficiência, muitas vezes, dos mecanismos, dos instrumentos de controle. Então, nós vamos mudar isso e talvez um desafio. Nós já mudamos, só que a gente não pode anunciar, só estou contando o prefácio, o livro, só ano que vem. Mas é importante apertar o cinto no CAR, na cadeia produtiva da soja, é importante para essa moratória, para esse movimento, que a gente mostre nesses 58 municípios, priorizando, para fazer o cadastramento ambiental rural, uma resposta da moratória, um desafio para todos nós, é que a gente possa, um dos critérios de prioridade, ser exatamente nessa zona, porque interessa ao Brasil mostrar qual é a situação real dessas propriedades e que dizer, olha, estão legais, pode comprar a soja, porque o governo, a sociedade brasileira e o setor produtivo afirmam que isso está sob controle, com a tecnologia e o conhecimento científico do INPE e dos outros que fazem pesquisa e que se dedicam a essa área. É importante separar as áreas embarcadas, é importante chamar os estados e impedir a supressão da vegetação, a lei mudou em 2006, hoje nós só recebemos no IBAMA o shape do desmatado, nós não temos o controle de quem desmatou, porque isso é estadual, a lei foi mudada em 2006, ok? Então, eles mandam depois da autorização, o importante é chegar antes, nós temos agora, pelo novo Código de Frestal, o novo mecanismo de controlar isso, pela União. Olha lá, pena que as pessoas não... A experiência de gestor público é interessantíssima, porque você tem que amarrar sobre vários aspectos para poder ter uma efetividade na sua concepção, na concepção dos seus objetivos e da sua ação para isso. E é absolutamente essencial que a gente possa evitar situações como o município de Ulianópolis, como você falou, que em agosto desmatou, tinha 17 polígonos, 27 quilômetros quadrados, ele tinha saído da lista. Em setembro, teve 0,26 quilômetros quadrados e zero de polígonos de desmatamento. Por quê? Bastou eu colocar a fiscalização lá? Então, tem alguém que está fazendo por trás do esforço de todo um coletivo de sair da lista, topando dizer vai que lá na frente a gente ganha de algum jeito. Não vai ganhar mais. Porque nós estamos mostrando que quando você faz uma redução de 99%, não pode ser só a fiscalização, tem que ser o controle da sociedade para mostrar que isso aqui é inaceitável. Tem que tirar crédito e nós vamos tirar crédito. Tem que não comprar, por mais que tenha outros mecanismos, tem que colocar selo. A pessoa que produz, eu conheci um produtor rural que tem uma fazenda de gado no Mato Grosso, 100 mil cabeças de gado, 100 mil, que tem certificação ambiental internacional. Ele tem orgulho de vender a carne dele com a certificação ambiental internacional. Essa é a diferença que nós temos que construir no Brasil. E acho que nós temos condições hoje de fazê-lo de uma maneira inovadora a partir do que é esse movimento que o Código Forestal nos oferece, é um novo momento e um momento de adensamento, um momento em que todos, do ponto de vista do Ministério do Meio Ambiente e do Governo Federal, nós vamos acolher, buscar, construir convergência nos regulamentos que vão se derivar para serem aplicáveis, de fato, definidamente aplicados. E, finalmente, eu quero sinalizar aqui que nós talvez tenhamos que apostar no zoneamento agroecológico da soja. Como fizemos com a cana, talvez seja um caminho a ser construído com a Embrapa, de olhar, uma vez consolidar como resultado, como avaliação da moratória, para sair da moratória, se o zoneamento é uma resposta ou não. É preciso discutir, porque na hora que nós juntamos INPE, Embrapa e Ministério do Meio Ambiente, nós fizemos o Terra Classe e vimos que você tem muita coisa em restauração, a floresta está crescendo e qual é a tendência de regeneração que nós temos das áreas, como foi sinalizado aqui, abandonadas e outras áreas que podem ser objetos de regeneração. Qual é o olhar que nós temos dentro e qual é o olhar que nós temos que ter para as áreas que têm vocação, que têm demanda de expansão e que, necessariamente, nós podemos não só aumentar a produtividade para o pecuário por hectare, para saber o que faz com aquele boi, mas oferecer essas áreas para a expansão de produção de alimentos, como o Lovatelli fala, que tem condições de fazer sem desmatar a floresta. Eu acho que aí você faz um novo pacto com a sociedade brasileira sobre o que é produção de alimentos e proteção ambiental, não mais um contra o outro, mas sim um junto do outro, mostrando que é possível construir um país que protege, inclui e cresce. E que a agricultura brasileira, tanto do ponto de vista da agricultura familiar quanto do agronegócio, eu não gosto muito dessa separação, mas, enfim, é uma separação política, todos eles estão trabalhando para o desenvolvimento do meio rural, para a inclusão do homem, para a permanência do homem na sua propriedade e fazendo com que isso que você disse, Paulo Haddario, resolver os passivos, mas também olhar para os ativos. Nós temos muito ativo para que esses ativos não se tornem novos passivos. E sobre as unidades de conservação, a minha última fala. Vou te convidar para ir dia 6 de novembro ao Amapá, a gente vai ter o grande encontro dos povos das florestas, são 600 lideranças, que se desdobram da nossa pauta de Marajó do ano passado, quando eu resolvi mudar, nós, do Ministério do Ministério, resolvemos mudar essa relação sobre implantação de unidades de conservação. Três grandes desafios estão na mesa. Primeiro, a regularização fundiária. Lamentavelmente, alguém vazou um documento que era velho, uma bobagem, colocaram a primeira parte no jornal, um documento que eu rejeitei há um ano e meio atrás. Nós temos que cuidar de regularização fundiária para que a gente possa, de fato, dar o segundo desafio, uso público com as áreas protegidas. Só protege quem conhece. O uso deve ser para a ciência, para a população, para quem vive no entorno, para turismo, enfim, temos que buscar os vários caminhos, ou seja, não é só criar áreas, temos que fazer novos estudos de áreas importantes que devem ser criadas pela função de proteção da floresta, pela função estratégica de mananciais, enfim, tem uma série de requisitos, mas devemos ter dever de implantá-las. E, para isso, temos que regularizar e discutir os modelos de gestão dessas áreas protegidas no Brasil, que hoje, eu questiono muito a sua efetividade em torno das mais 300 unidades que eu tenho no país. Como é que eu faço modelos que permitam de concessões à proteção integral ou concessões públicas, a, de fato, dedicação, por exemplo, à pesquisa e um modelo que o Instituto Tico Mendes possa operar nessa diversidade de situações. Nós estamos discutindo isso com o Ministério do Planejamento. Há um ano, nós estamos discutindo as várias possibilidades de modelos de gestão de unidade de conservação no Brasil. Ou seja, não é fácil. Mas tem por trás disso uma situação também importante. Com as pessoas que vivem na floresta, os povos da floresta. Nós começamos o Bolsa Verde e temos hoje 20 mil famílias cadastradas. Vamos preencher a meta em 2014 de 65 mil famílias, 70 mil, isso é bem indefinido, mas se estima isso. e nós estamos conseguindo fazer com que as pessoas entrem no Bolsa Verde. O meu desafio é que as pessoas saiam do Bolsa Verde. E, para isso, eu tenho que discutir modelos de gestão economicamente viáveis que levem à fixação desses povos na floresta. E uma coisa essencial que vai acontecer agora no Amapá. Nós vamos anunciar num processo que nós ficamos esse ano inteiro trabalhando, como que eu faço, como é que eu pego os recursos do Minha Casa e Minha Vida e ponho para os povos da floresta. Nós vamos construir as casas dessas pessoas. Minha Casa e Minha Vida já traz isso. O SUS para os povos da floresta. O Ministério da Saúde vai estar lá. O Ministério da Educação com a escola para os povos da floresta. Tudo vai ter as outras políticas públicas e o Luz para Todos para consolidar o meio de vida, como é que essas pessoas vivem na floresta. Aí nós começamos a falar, de fato, de sustentabilidade e proteção ambiental. Não é só criar a unidade de conservação, é assegurar a qualidade de vida dessas pessoas e os meios econômicos para que elas possam sobreviver e viver da sua produção. Primeiro, sobreviver. Tirar da pobreza. Hoje, nós temos 20 mil famílias cadastradas usando o Bolsa Verde porque estão na linha da pobreza, dentro de unidade de conservação. Quem vive em unidade de conservação, quem protege a floresta, não pode ser pobre. Tem que ser rico não só pela diversidade biológica, mas tem que ser rico pela importância que nós, brasileiros, damos a eles, porque eles estão lá protegendo um bem que é nosso. Então, nós temos que reconhecer e buscar os caminhos de assegurar meios para a vivência, nem sobrevivência, para a vivência e para a inclusão social desses bovos. E essa discussão vai acontecer agora com 600 lideranças na próxima semana no Amapá. E eu fiquei encantada com o que foi o balanço que o Conselho Nacional de Seringueiros me deu nessa semana de um ano de trabalho com o Ministério Meio 20. Nós estamos trabalhando duro para mudar uma realidade que a sociedade exige que mude. E isso é o que a gente espera da moratória da soja nessa nova fase com o CAR, que eu acho que é importante, e o que a gente espera é que a moratória da soja nos ajude com a pecuária, talvez em áreas prioritárias que a gente possa identificar no CAR, no aprendizado, nessa interlocução, para construirmos uma moratória para a pecuária e também darmos as salvaguardas socioambientais para a produção sustentável e para a proteção da floresta. Aí eu tenho certeza que a gente pode ser um país pós-Rio Mais 20 e um país que trilha as ambições da redução do desmatamento, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir os 3.500 que vamos acabar, estamos lutando para isso, mas eu tenho certeza também que essa proposta que o Greenpeace faz de desmatamento zero em um abaixo assinário de 1,4 milhão de assinaturas, num movimento igual ao Ficha Limpa, vai invadir o Congresso Nacional para um debate com a sociedade brasileira sobre o que queremos nas nossas florestas. E isso, eu dou os parabéns pela iniciativa da sociedade civil de buscar meios para debater com a sociedade brasileira a respeito do que fazer com a Amazônia, com o que nós queremos na Amazônia. E aí é a decisão do coletivo e não de pequenos grupos. Então, vamos juntos, mais trabalho pela frente, porque não para, a gente ganha isso aqui, amanhã tem ano, que vem vão ter três, desse tamanho, mas tudo bem. Mas eu acho que a gente tem aqui um novo patamar político, pós-códio forestal, pós-cinco anos de moratória, da sociedade, que nos oferece um caminho inovador de inclusão e de controle social e de desenvolvimento sustentável. Aí nós estamos fazendo isso com todo mundo e não mais uma visão parcial das questões, junto com a tecnologia, junto com a ciência. Sem a ciência, é impossível a gente avançar. E com isso que a gente vai virar essa página que eu disse e escrever uma nova história ambiental e de desenvolvimento de produção de alimentos nesse país, do tamanho do desafio desse ano. Então, muito obrigado a todos. Eu espero que a gente, ano que vem, esteja aqui falando de mais redução de desmatamento. Quero a redução desses municípios aí. Vamos entender o que é legal, o que não foi legal, o que é embargado, o que está sendo, na realidade, maquiado, para a gente poder tirar isso da mesa e parabenizar aqueles que estão fazendo dentro da lei. Que é isso que nos interessa. Muito obrigada a todos. Eu queria aproveitar só para fazer uma provocação pública, ministra. Nós temos discutido a moratória, até reconhecendo o trabalho que o INPE tem feito nesse processo. O INPE está fazendo isso, o professor Bernardo e o Timbre, estão fazendo isso com o apoio da BIOV, com as indústrias. E a gente tem o desafio nosso de transformar esse programa de monitoramento num programa, não só permanente, mas um programa, esse é o programa que é fundamental para o Brasil. O Brasil já tem o Canasate, por exemplo, que faz essa história. E eu acho que a gente precisa, e isso é a proposta para o Ministério do Meio Ambiente, o INPE é um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia e não é um órgão do Ministério do Meio Ambiente. A gente precisa envelver o Ministério do Ciência e do Meio Ambiente. Mas um país que quer ser um grande produtor agrícola no mundo nos próximos anos, como a senhora ressaltou, ministra, ele precisa saber o que ele está produzindo, aonde, quem é o dono. E quem está plantando e quem não está. E isso, a melhor maneira hoje com a tecnologia, além do cadastro, que é fundamental para a gente entender quem está lá no chão, é ser capaz que a sociedade possa ser capaz de acompanhar isso pelo satélite, que o governo possa ser capaz de acompanhar isso pelo satélite imediatamente, e possa até fazer previsões para a indústria, fazer previsões de safra futura, etc. Então, a nossa demanda é que o esforço hoje feito pelo Grupo Trabalho da Soja de monitoramento por satélite e sobrevê-los da moratória da Soja seja incorporado, seja absorvido pelo governo e sendo, virando um programa permanente do IPE, ou do, junto, provavelmente, com a Embrapa, com o Mapa, Ministério do Meio Ambiente, etc. Essa é uma demanda importante que eu acho que a gente quer... E essa seria uma grande herança quando a moratória acabar, a gente ter esse programa que permite a sociedade civil acompanhar o processo de expansão da agricultura na Amazônia e no resto do país. Essa é a provocação? Esse é o convite. Está topado. Só o IMP se mobilizar com o MCTI, eu ligo para o Raul, porque a gente tem uma agenda enorme, vamos buscar os meios para isso. Já estou fazendo a segunda fase do Terra Classe, já estamos financiando a rede via Fundo da Amazônia de Ciência, estamos ajudando a desenvolver as novas tecnologias de satélites, estamos avançando na questão do DTR e do PRODES, incluir isso na agenda, sejam bem-vindos, a gente constrói para dizer como é que isso pode funcionar daqui a um, dois ou três anos, quais são os mecanismos para isso. Não tem tudo o que puder aperfeiçoar a informação para tomar a decisão, dando transparência e mostrando que é possível produzir alimentos com sustentabilidade e proteger a floresta, tudo o que levar ao não desmatamento da floresta da Amazônia e do cerrado, daquilo onde você não precisa ter desmatamento, o Ministério do Meio Ambiente será um ator, um parceiro dedicado a buscar esses meios no aperfeiçoamento da gestão pública ambiental, sem nenhum problema para mim. Está bom? Muito obrigada a todos. Você acompanhou a reapresentação dos resultados do quinto monitoramento do plantio de soja no bioma Amazônia. Os dados divulgados fazem parte da moratória da soja, compromisso das indústrias exportadoras de não comprar nem financiar a soja de áreas desmatada da Amazônia. Assinada pela primeira vez em 2006 e repactuada ano a ano, a moratória foi renovada até 31 de janeiro de 2014. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.